Boa tarde, fique agora com os principais destaques dessa terça-feira. Após cerca de 50 dias de greve, os servidores do INSS retomaram os serviços nessa terça. O impasse terminou após a assinatura de um acordo com o governo federal através do Ministério do Trabalho e Previdência. Em UBA, uma operação da Polícia Civil apreendeu R$ 1,5 milhão em medicamentos clandestinos. Os medicamentos não possuem registro no Brasil e têm informações de fabricação em países do continente europeu e asiático. São lançados nesta quarta-feira o documentário O Galo Carijó e sua Importância para a Identidade Juiz Forana e a HQ Fantasma do Mineirão, projetos de autoria de alunos do IF Sudeste que buscam compreender o valor da atuação do time na afirmação da identidade juiz forana. O Corredor Cultural, que agora é multicultural, realizado pela Funalfa, volta a acontecer nesse final de semana em comemoração aos 172 anos de Juiz de Fora com atividades culturais espalhadas pela cidade. Para mais destaques, é só acessar o nosso site ou conferir a edição impressa que vai estar disponível nas bancas nesta quarta-feira. Música 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 Música